Música Na tarde do dia 8 de novembro, a Comissão de Educação recebeu a promotora de Justiça Regional que falou sobre a relevância de garantir o direito constitucional à educação. A intenção é fazer uma aproximação do Legislativo, porque nós temos muitas pautas no que se refere ao fomento da educação de qualidade em comum com a Comissão de Educação da Câmara. Então, a ideia é nas questões que dizem respeito ao município de Santa Maria, poder sentar juntos, combinar algumas ações, realizar cada um dentro do seu parâmetro, o Ministério Público, a função de fiscalização, de acompanhamento, de ajustamento de ações, a Câmara de legislar, mas a função de fiscalização, por exemplo, é uma função comum entre os vereadores e o Ministério Público. Então, eu vou fazer essa aproximação. A promotora disse que a oferta de vagas em creches aumentou em 2017, comparado com 2016, mas esse número de vagas ainda é insuficiente para atender a demanda. Outro dado informado pela promotora diz respeito à evasão escolar. Conforme Rosângela, em torno de 2.600 crianças estão fora da escola em Santa Maria, abrangendo a rede municipal e estadual de ensino. Por conta dessas necessidades, a comissão, em parceria com o Ministério Público, vai promover audiência pública para debater a reestruturação do Conselho Municipal de Educação e estabelecer prioridades em relação às creches em construção no município. Os vereadores levantaram dois pontos que me parece que seriam importantes fazer audiência pública para discutir com a comunidade. Um é a reestruturação do Conselho Municipal de Educação, uma nova lei, modernizando, trazendo novas entidades, criando um fundo municipal de educação. Acho que precisaria discutir isso com os atores da educação, né? E também com a comunidade que recebe a educação, com os pais, com a representação dos segmentos. Esse seria um aspecto para audiência pública. E o outro, os vereadores levantaram a questão daquelas creches abandonadas pela MVC, né? Daquele projeto que o município de Santa Maria, assim como outros municípios do Estado, do Brasil, aderiram a uma licitação federal e a empresa abandonou essas obras. E nós temos uma grande demanda em creches em Santa Maria, ainda não atendida, e essas obras para serem construídas. Então, a ideia é de poder fazer um cronograma, um plano de trabalho, de ação dessas construções, junto com o Executivo, traçar isso discutindo uma audiência pública, estabelecer quais são mais urgentes para serem construídas primeiro. Acho que poderia ser uma pauta importante, já que os vereadores demonstraram muita preocupação com essa questão.